Acontece neste domingo o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do exame, no último dia 13, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Enísio Teixeira, o INEP, responsável pela aplicação. Os participantes vão fazer as provas de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia em mais de 1,7 mil municípios. Ao todo, serão 90 questões objetivas. A aplicação terá 5 horas de duração. As provas serão aplicadas tanto para os candidatos inscritos na versão impressa, quanto na versão digital do exame. As questões serão iguais nas duas modalidades. Nessa reta final, segundo a psicóloga e coach acadêmica da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Maria de Luz Zamora Damião, não adianta tentar estudar dia e noite para aprender o que não foi aprendido, afinal, o tempo é curto. O foco deve ser no corpo e na mente. O que adianta é você investir no seu bem-estar, dormir bem, se alimentar bem, fazer algum tipo de atividade física, principalmente aeróbico, para que você consiga elevar os níveis de dopamina e fique mais motivado. Algum exercício de atenção plena, que pode ser uma meditação, que vai ajudar a acalmar esse fluxo de pensamentos que fica rondando a nossa cabeça e ir para a sua prova. Esse é o importante. Outro ponto que a psicóloga aborda é a frustração. Segundo ela, os candidatos devem ter em mente que um desempenho não tão bom não significa o fim de um sonho e que há sempre o ano seguinte. Tudo que nós fazemos, todos os projetos que nós abraçamos, ele pode nos trazer conquistas ou aprendizados. E quando ele traz aprendizados, porque a gente não obteve o resultado que nós queríamos, isso não significa que nós somos um fracasso. Só significa que de repente a gente fracassou nesse projeto. Mas, gente, tem 2023 aí, você pode se preparar ao longo do ano para realmente, no dia da prova de 2023, uau, alcançar um resultado maravilhoso. Para realizarem a prova, os candidatos devem apresentar obrigatoriamente documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta. Além disso, a caneta deve ter material transparente e, de preferência, mais do que uma, pois não é possível pedir emprestado durante o exame. Reportagem, Álvaro Couto. Transcrição e Legendas Pedro Negri